Como aumentar o nível da conta Gov.br com reconhecimento facial? Até pouco tempo atrás, reconhecimento facial era tema de filmes de ficção científica. Hoje é uma realidade e o Gov.br utiliza essa ferramenta para reforçar a segurança dos seus dados. Para fazer o reconhecimento facial, você precisa ter biometria cadastrada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ou Carteira de Motorista. A biometria cadastrada no TSE garante a individualização, pois compara com todas as biometrias existentes na base de dados. Isso garante o nível mais alto de segurança da sua conta Gov.br, o nível ouro, pois certifica que nenhuma outra pessoa cadastrada tenha biometria igual à sua. Também é possível fazer o reconhecimento facial usando a base de dados da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Assim, você vai se tornar nível prata e também terá acesso a todos os serviços que usam a conta Gov.br. Para fazer o reconhecimento facial, basta baixar o aplicativo Gov.br e fazer o login com CPF e senha. Depois disso, é só clicar em Aumentar nível e seguir as instruções. Mas fique atento a alguns detalhes na hora de fazer o reconhecimento. Escolha um ambiente bem iluminado, sem objetos ou pessoas ao fundo. Evite usar chapéu, óculos de sol ou qualquer coisa que cubra parte do seu rosto. Segure o celular firme na altura do rosto e mantenha a cabeça dentro do círculo que aparece no celular. Viu só? Agora você tem um nível de segurança tão futurista quanto nos filmes. Além de ficar mais protegido contra fraudes, você terá facilidades como logar sem digitar senha, assinar arquivos digitalmente, acessar sua carteira de documentos digitais e diversos outros serviços. Ah, e se você não puder fazer o reconhecimento facial, lembre-se que ainda pode aumentar o nível da sua conta para a prata fazendo login com o Internet Banking. Legenda Adriana Zanotto